Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, minha gente, eu vou estar compartilhando todo o meu dia com vocês Tô saindo agora, vou fazer uma faxina lá na igreja, em seguida eu vou trabalhar Vou fazer o cabelo de uma inscrita aqui do canal, de uma irmã também lá da igreja Uma pessoa que eu amo e admiro muito E eu quero compartilhar todo o meu dia com vocês, quando eu chegar vou para a igreja Também vou fazer almoço, vou fazer janta e quero compartilhar tudo com vocês Então vamos lá para mais um vídeo, se você for novo ou nova aqui no canal Se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e simbora para mais um vídeo Gente, já peguei aqui minha bolsa, tô colocando aqui ó, já tomei banho, acordei cedo né Vou pegar aqui minha máscara, tá aqui que é de propósito mesmo para eu não esquecer É, a chave também Acordei cedo minha gente, aí tomei café, finalizei um vídeo de comprinhas Eu finalizei hoje, também já gravei uma introdução da collab com o canal De uma maravilhosa que é a Carol Leite né, a gente fez aí essa parceria Ela é um amor de pessoa, ela é lá de Salvador, minha gente tá me ajudando muito aqui no canal né Ela e muitas outras meninas, inclusive aqui na descrição do vídeo tá o link de vários canais Que é as meninas que estão sempre em parceria comigo, sempre aqui, estão inscritas aqui no canal Sempre me ajudando, a gente também tem um grupo das youtubers via whatsapp No qual a gente se ajuda bastante, e elas, todas elas são donas de casa, são pessoas de coração bom Pessoas humildes, simples, tá, então eu peço muito a vocês que vão lá acompanhar o canal delas Se inscreve por lá, o link do canal de todas tá aqui na descrição do meu vídeo tá bom Todos os meus vídeos vai tá o link do canal das meninas, tá certo Então eu tô saindo agora, primeiro eu vou na igreja tá, vou limpar a igreja E depois eu vou lá pra casa da irmã, que hoje é aniversário dela E ela me pediu pra arrumar o cabelo dela E eu vou lá fazer o cabelo dela E ela é inscrita aqui do canal, sempre assiste todos os meus vídeos desde o início Comenta em todos, deixa o like em todos, minha gente, é um amor de pessoa, é uma benção Ela é secretária junto comigo lá da igreja E eu louvo a Deus pela vida dela, eu tô muito feliz Então depois que eu sair da faxina da igreja, eu vou lá fazer o cabelo dela E ela não sabe, mas esse cabelo, esse trato que eu vou dar no cabelo dela vai ser o meu presente pra ela Ela ainda não sabe, mas vai ser o meu presente pra ela, ela vai descobrir hoje Ela pensa que ela vai me pagar, né minha gente, mas ela não vai me pagar Porque eu vou fazer isso com muito amor e muito carinho Porque ela merece muito mais que isso, então vamos lá, vamos embora comigo Tô com a bolsa aqui, ó, já com as coisas, né, a chave da igreja, tudo certinho, vamos embora Minha gente, vocês lembram que eu comentei num vídeo, aquele vídeo que eu mostrei lá em casa Quando tava tudo molhado, né? Eu comentei que a barreira do caminho tinha caído, ó, foi essa barreira aqui, ó Que caiu uma parte, tá vendo? O caminho aqui que a gente passa Aí tava uma montanha de barro aqui Aí meu esposo cavou, ajeitou, ó Pegou a enxada, né? Pegou a enxada, cavou aqui, ó, ajeitou de novo o caminho Aí eu acho que os vizinhos que ajeitou esse pedaço daqui pra cá Ele ajeitou daqui pra lá, meu esposo, né? E o vizinho ajeitou daqui pra cá Tá vendo esse caminho aqui que a gente passa aqui, ó A barreira que eu tinha comentado com vocês no outro vídeo Já mandei uma mensagem pra irmã Dizendo que eu tô saindo, né? Agora é 10 horas, tá? Nem falei pra vocês, né? É 10 horas Aí eu vou passar mais ou menos uma hora lá limpando a igreja Aí depois que eu limpar, eu vou pra casa dela Pra fazer o cabelo dela Depois eu tenho que retornar pra casa que tem igreja, né? Hoje é aniversário dela, da irmã Aí tem a dedicatória dela que eu fiz ontem Ela faz parte do grupo, eu sou secretária do grupo E eu que faço a dedicatória A dedicatória é uma homenagem de feliz aniversário A gente faz pra todas as componentes do grupo Quando elas fazem aniversário Aí eu deixei na Lan House em ontem Vou pegar hoje também Vou pegar agora quando eu voltar do cabelo dela E pra ler a noite pra ela, né? Ler, a gente lê, louva um hino E entrega ela, todo o grupo Aí eu vou pegar agora quando eu retornar Então eu tô indo Certo? Lá na igreja eu volto com vocês Gente, acabei de chegar aqui na igreja Meu Deus, eu tô da suada Cheguei aqui na igreja, ó Vou fazer a faxina Não vou mostrar pra vocês Porque pra gente, pra estar gravando aqui na igreja, né? Eu gosto de pedir permissão Meu pastor é um ótimo pastor É um homem de Deus Um coração muito bom Se eu pedir permissão a ele, ele deixa assim eu gravar Mas como eu não pedi Eu não vou gravar, tá? Minha gente, eu gosto de fazer as coisas com autorização Então eu só tô gravando esse take Dizendo pra vocês que cheguei aqui Pra vocês verem que realmente eu tô aqui Vou limpar Depois quando eu tiver indo pra casa da irmã Eu volto aqui no vídeo com vocês, tá certo? Ternei agora pro meu povo a faxina Suada, viu? Igreja super limpinha Cheirosa, ainda tá molhada Bem arrumadinha Cheirosinha Tem um lixinho aqui Ó Vou levar pra botar no lixo ali Aí agora eu vou pegar aqui minha bolsa Que eu deixei aqui, ó E vou fechar a igreja E bora trabalhar E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Lavei elas e já, já, agora eu vou apanhar elas e vou guardar, pra quando eu for fazer elas tá limpinhas. Gente, já lavei o feijão, olha só como o feijão ficou limpinho, ó, que ele é aquela água, tá vendo? Ó, e lavei, coloquei outra aguinha limpa, olha só como ficou branquinho, maravilhoso. Aí também aqui, ó, vou colocar essa carne no feijão, carne de feijão, vocês viram que eu separei as poção, né? Aí lavei, agora eu já botei aqui a panela, ó, e vou colocar a carne. Pronto, coloquei o feijão, a carne, tampei, agora eu vou deixar cozinhar, tá certo? E eu vou fazer diferente dessa vez, minha gente. Pessoal, dessa vez eu vou fazer diferente, porque eu sempre tempero o feijão, né? Eu coloco assim com a carne pra cozinhar, aí depois eu tiro e tempero todo de uma vez, né? E guardo na geladeira, dessa vez eu vou fazer diferente, eu tô querendo fazer meu feijão de maneira diferente. Agora eu vou deixar ele cozinhar ali, sem tempero nenhum, só com a carne de feijão, que é a carne de charque e costelinha que eu coloco. Depois que ele cozinhar, eu vou tirar ali as poção, né? Que dê a quantidade aí pra mim, pro meu esposo, vou congelar. E hoje eu só vou temperar a quantidade pra fazer a marmita dele do almoço e uma quantidade pra mim almoçar amanhã. E eu vou tá fazendo assim, tá? Vou congelar sem tempero nenhum. Quando for a hora, o dia da gente comer, o que eu quiser fazer, eu vou, tiro aquela poção e tempero na hora. Eu vou temperar com calabresa hoje, linguiça calabresa, que eu separei aqui, tá aqui, ó. Vou temperar com linguiça calabresa, o meu temperinho, a fomentar aquela quantidade mesmo. Gente, eu já tô aqui, ó, com a panela pra fazer o arroz. Coloquei um fiozinho de óleo. Vocês podem perceber, agora eu vou colocar o meu tempero. Olhem só, coloquei aqui a quantidade do meu tempero. Vou refogar. Vocês já sabem que eu amo refogar, né? Bem minhas comidas. Vocês sabem, né, gente? Amo. Esse temperinho aqui tem cebola, alho, bastante alho, 11 cabeças de alho. E coentro, tá? Vou deixar refogar um pouquinho, vou colocar o arroz. Dessa vez eu vou fazer só assim mesmo, minha gente. Só no refogado com cebola e alho e coentro, né? E não vou colocar cenoura não, tá? Tem cenoura ali, mas eu vou fazer assim pra mudar um pouquinho. Certo? Deixa o alho dar uma refogadinha boa. Ó, meu alho refogou. Eu vou colocar essa quantidade aqui de arroz. Vou colocar dois copos desse aqui, tá certo? Eu gosto de deixar o alho nesse ponto, minha gente. Agora eu vou colocar o arroz. Um copinho. Dois copos. Agora eu vou mexer bem aqui. Eu tô gravando só com uma mão, tá? Se balançar aí um pouquinho, ignorem. Vou mexer aqui um pouquinho. E já vou adicionar um pouquinho de sal. E a água, tá certo, minha gente? Deixa eu dizer a vocês. Eu, às vezes, eu lavo o arroz, tá? Às vezes eu lavo, às vezes não. O arroz vem dizendo que não precisa, né? Mas às vezes eu gosto de lavar. Agora hoje eu não lavei porque eu tô com mais um pouquinho de pressa. E depois que cozinhar, qualquer bactéria ou qualquer outra coisa que tiver, vai matar cozinhando, né? Porque vai ferver bastante. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar essa quantidade aqui de sal, ó. Vou mexer. Já vou vir com a água. Prontinho, minha gente. Ó, a minha água ficou um pouquinho escurinha porque eu dourei bastante o meu alho. Dourou quase torrava aqui tudo. Mas não queimou, não. Aí agora eu vou tampar, botei água e vou deixar cozinhar. Enquanto cozinha ali, minha gente, eu vou lavar um pouquinho de pratos, de louça. Porque meu fogão só pega duas bocas. Aí um até o feijão, outro até o arroz, né? Depois eu faço o fígado quando o arroz sair. Se a polventura chegar a hora da igreja, eu deixo então pra fazer o fígado quando eu retornar. Tá certo? Eu vou lavar um pouquinho de louça. Tá cheio de louça lá atrás. Prendendo aqui o cabelo que tá apertado essa taca. E é isso. Eu vou lavar. E não vou mostrar a louça pra vocês porque tem um bocado por ali por trás. A gente continua no mesmo procedimento da água e... Só Jesus. Eu vou lavar do meu jeitinho ali mesmo de cu. E aí fica ruim pra gravar assim. Enfim. E depois eu retorno com vocês. Ah, minha gente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Olhem só. A maioria das pessoas que assistem aqui meus vídeos não são inscritas no canal. Então, por favor, se inscreve aí. É de graça. Não vai custar nada. É rapidinho. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho com o nome inscreva-se. Clica nele que vai aparecer inscrito. Depois você clica no sininho que tem do lado. E coloca a opção todos. Tá certo? Porque eu vi aqui, né, que a maioria das pessoas que me acompanham, que assistem aqui meus vídeos, não são inscritas no canal. Então, se inscreve aí pra me ajudar, tá bom? Minha gente, o feijão cozinhou. Olha só. Cozinhou até demais, viu? Praticamente quase esbagaçou-se os caroços. Olha só isso, meu povo. Mas não tem problema, porque melhor ainda que ficou mais molinho. Aí agora eu vou temperar uma quantidade. Também ficou com bastante caldo. Vou descartar um pouco desse caldo. Não gosto de feijão sem ralo, não. Mas o que eu for temperar vai ficar bem grossinho. Arroz também ok aqui, ó. Bem gostosinho, maravilhoso. Agora eu deixo temperar esse feijão. Olha só, minha gente. Pro tempero do feijão eu coloquei aqui panela, um fiozinho de óleo. Eu vou colocar essa quantidade aqui, ó, do meu tempero. Vou refogar. Vou refogar um pouquinho aqui. E vou colocar... Eu vou estar colocando também uma linguiça dessa aqui, ó. Que é a linguiça paio. Tá certo? Eu tirei a pele dela, né? E cortei em rodelinhas. Vou colocar um tempero desse aqui, ó. Sazon. E vou colocar comim colorau, tá? Não vou colocar sal. Olhem só. Coloquei aqui a linguiça junto com o tempero. E já deu uma refogada. Aí vou deixar ela só dar uma fritadinha de... Um minutinho pelo menos, né? Porque senão vai queimar o alho, né? E não é bom queimar o alho. Aí já vou vir com o feijão, minha gente. Tá bom? Não vou deixar muito tempo também o feijão, não. Porque como vocês viram, meu feijão cozinhou bastante, né? Eu deixei ele 20 minutos. Era pra ter deixado apenas 10. Eu deixei 20, mas foi meia hora. Aí cozinhou muito. Tá certo? Acho que eu já vou adicionar o feijão. Pra não queimar também a minha tempera. Eu vou adicionar aqui uma quantidade de feijão. Ó. Não tem como não ficar gostoso esse feijão, né, minha gente? Deixa eu adicionar aqui. Vou deixar refogar um pouquinho. Olhem só. Adicionei o feijão. Com o feijão bem branquinho, minha gente. Só que eu que deixei cozinhar muito, né? Cuidado aí no de vocês, tá? Vocês deixarem de molho. É... Deixa cozinhar pouquinho, tá bom? Uns 10 minutos eu acho que é o suficiente. Porque senão vai ficar assim, ó. Feito meu. Bem cozinhadinho. Mas eu não ligo não. Nem o meu marido não. Tá? Agora eu vou adicionar... Um pouquinho do caldo sazão. Não vou colocar todo. Vou colocar metade. Tem que ver também o sal, né? Porque essas linguiças já tem sal. A carne que eu coloquei no feijão, ela também já tem um salzinho. O meu tempero também já tem. Então não é necessário... Tá botando tanto sal assim. Vou colocar também um pouquinho de cominho. Tá certo? Vou mexer. E eu comprei aqui no mercado, ó. Esse coentro. Que eu acabei esquecendo de mostrar no vídeo de comprinha pra vocês. Mas eu tenho comprado esse coentro. E esse pack de alface. Aí eu vou tirar coentro pra colocar no meu feijão. Peguei uma quantidade assim e vou tá colocando lá. E minha gente, eu queria que você pausasse o vídeo agora. E comentasse aí pra mim. Se vocês colocam coentro na comida de vocês. Tá certo? Qual é a região que você mora? Se vai coentro na comida. Porque no nosso grupo das youtubers, né? Que eu falei logo cedo com vocês. Que a gente tem o grupo. Tem meninas de vários lugares, né? Tem do Paraná. Tem de São Paulo. Tem aqui do Recife. Olinda. Tem também de Salvador. E as meninas estavam lá conversando, né? Sobre o coentro, né? Porque tem uma região de uma das meninas de lá que não coloca coentro na comida. Que o pessoal não gosta. Não come. Elas são mais da parte assim de colocar salsinha. Cebolinha. Mas coentro não. Vocês colocam coentro na comida de vocês. Adicionei aqui meu coentro. Olha só que maravilha. Já deu uma mudada. Dá uma cor. Um cheiro na comida. Eu sou apaixonada por coentro, viu? Eu coloco coentro em tudo. As meninas do YouTube, quando eu vim comer aqui em casa. Meu Deus. Vai ser difícil. Porque eu não vou poder adicionar. Senão as meninas não vão comer. Porque elas não têm hábito, né? Mas eu, minha gente. Se deixar, eu coloco coentro até na sobremesa. Tô brincando, minha gente. Tô brincando. Também não é assim demais. Mas eu amo coentro. Olha só esse feijão. Que maravilha. Vou deixar aqui apenas uns dois minutinhos, ó. Somente pra dar uma cozinhada nessa linguiça. Porque essas linguiças, ela já é praticamente pronta, né? E o meu feijão, como vocês podem ver, já tá bem cozinhadinho, ó. Aí é isso. E já vou desligar e já tá finalizado. Gente, eu resolvi que vou fazer aqui o fígado. Dá tempo. Porque eu faço o fígado bem rapidinho. Porque o meu esposo, ele não gosta de muito assado, tá? Então, aqui, ó. No fogão, eu já coloquei a panela pra esquentar. Ó. Coloquei um fiozinho de óleo. Vocês podem ver bem pouquinho. Daí, agora eu vou colocar aqui, ó. Uma colherzinha do nosso tempero. Vou refogar, né? Mesmo procedimento de sempre. Aí, depois aqui, eu já vou vir com o fígado. Tá certo? Deixa eu refogar aqui um pouquinho. Vou tentar refogar menos, minha gente. Porque eu quase perdi o ponto no arroz. Refoguei demais. E no feijão também. Inclusive, o feijão eu já desliguei, ó. Olha só que maravilha ficou o nosso feijão. Bem grossinho, tá vendo? Ó. Maravilhoso. Bem recheado. Do jeitinho que a gente gosta aqui, minha gente. A gente gosta de feijão só com alho e tempero seco, não. A gente gosta da linguiça, uma charpezinha. A gente gosta do feijão, assim, bem temperadinho. Principalmente com o nosso coentinho. Ó, deu um pouco aqui, uma refogada. Agora, ó, tá vendo só? Vou vir já com o fígado. Olha, gente. Coloquei o fígado. Já tô refogando ele aqui, na verdade. Tá vendo só? Esse aqui tá em cubinhos. O que é muito maravilhoso, né? Porque faz até mais rápido. Ignora o fogão sujo aí, tá? Porque cozinhando não tem como o fogão tá limpo, né? Super limpo. Eu vou deixar ele refogar aqui um pouquinho, somente com esse tempero. Não vou adicionar sal, por enquanto, agora, nada, tá? É, eu vou deixar ele só dar uma fritadinha. Na verdade, é fritar. Eu gosto de dar uma fritada no fígado. Porque eu não gosto de fígado cruz. O meu esposo gosta, assim, mais molinho. Mas eu vou fazer aqui um meio termo, porque eu também vou comer esse fígado, né? Olha só. Vocês gostam de fígado? Comenta aí embaixo, gente. Nem todo mundo gosta, né? Tem gente que tem nojo. Mas eu gosto. Eu não sou apaixonada. Mas eu gosto de fígado. Deixar ele refogar. De vez em quando eu dou uma mexidinha assim, ó. Uma dica, né? Porque fígado é uma coisa que queima muito rápido na frigideira. Então a dica é, bota pra refogar ou pra fritar. De vez em quando eu dou uma mexidinha nele, assim, ó. Ele vai soltando, né? A água dele. Vai enxurando tudo. Porque se não gruda logo na frigideira e queima. Tá certo? Gente, é só como o meu fígado já se encontra. Quase grudou aqui, porque eu fui cortar ali a cebola e deixei um minutinho sem mexer. Já tá no ponto que tá bom, né? Aí agora eu vou adicionar aqui, ó. Vou adicionar essa cebola aqui. Que eu cortei. Pra ficar um fígado acebolado. Deixa eu pegar esse rechato que caiu aqui. Pera aí, minha gente. Tinha uma mão só pra gravar. Ó, adicionei a cebola. Agora eu vou mexer. Vou deixar um minutinho, um segundinho aqui apenas. Só pra dar uma murchadinha na cebola. E já vou desligar. E já tá pronto. Eu vou adicionar aqui também. Pera aí. Que eu já vim esquecendo, ó. Um pouquinho do sazão. E não vou adicionar sal. Porque eu provei. E aquele meu temperinho já tem sal. E o sal dele foi suficiente. Pra dar o ponto bom aqui no fígado. Tá certo? Olha só. Ignora, minha gente. Porque quando a gente faz fígado. A panela fica toda assim, né? Esquisita. Toda preta ao redor. Mas o que importa é a comida. Que tá uma delícia. Ó. Bem de pertinho. Prontinho, minha gente. Então, ó. Arrozinho pronto. Bem refogadozinho. Feijão pronto. Bem grossinho. Olha só esse feijão. Maravilhoso, né? Ó. Feijãozinho bem grossinho. Pronto. Vou tampar. E o nosso fígado aqui, ó. Prontinho também. Olha só o fígado. Que maravilha ficou. Agora eu vou tampar. E tampar aqui também. Ixi. Ah. Fechou. E vim aqui atrás mostrar pra vocês. Ó. Lavei tudo isso de louça. Ainda tem pouco, né? Mas pelo menos já lavei essa quantidade aqui, ó. Já deu uma grande ajuda. Tem um monte de copo. É... Um monte de coisa, minha gente. Um monte de louça aqui dentro. Aí quando eu chegar a macharda, eu guardo. Eu vou tomar banho. Que já é 15 para as 6. 15 minutos eu me arrumo. Porque é rápido. Eu só me molho rapidinho. Coloco a roupa. E saio de 6 horas daqui. Chego 6 e 15 na igreja. Ainda tá num horário bom. 6 e 7 agora. Aí deixa eu ir pra não chegar tão atrasada, né? Coloquei esse bolerinho aqui de renda. Renda com lista. Minha gente, não peguem essa moda, tá? Porque nada a ver, né? Não combina. Mas eu coloquei. Foi porque eu encontrei mais rápido ali, né? Porque eu já tô atrasada. Foi porque eu encontrei mais rápido. E também foi porque eu encontrei branco. Porque eu tô sem blusa branca. E hoje a gente tem que ir de branco. Porque hoje eu nem comentei com vocês. Mas hoje a ação tá ceia. Eu coloquei esse vestido aqui, ó. É longo, né? Deixei o pé de chinelo mesmo. Porque pra eu conseguir andar mais rápido. Se eu for de sapatilha, minha sapatilha vai me atrapalhar. Daí eu coloquei esse bolero aqui. Que vocês já conhecem muito aí. Já viram várias vezes. E esse vestido aqui. Tá certo? Ó. Porque é branco, né? O mais branco que eu tenho tem listinha preta. Mas não tem problema, não. Pelo menos tá com um bolero. Aí tá mais puxando mais pro branco. Do que qualquer outra cor. Porque, que nem eu falei pra vocês. Hoje é Santa Ceia da Casa do Senhor. Hoje é terça-feira. Eu tô gravando pra vocês. É a última terça do mês. De março, né? É de março não. De abril. E é Santa Ceia. Na Santa Ceia a gente vai todas de branco. Blusa. Pelo menos a blusa, né? A blusa branca. Pode ser sair a preta e sair a qualquer outra cor. Mas tem que ser a parte de cima de branca. Aí eu tô pronta. Vou pegar minha bolsa, minha gente. E vamos lá, né? Deixa eu virar aqui. Ó. E vamos simbora. Adorar o Senhor. Render glórias e graças a Ele. Porque Ele é digno. Se der eu gravar alguma coisinha por lá. Se eu não gravar, vocês já sabem, né? Que eu tô buscando, tô adorando. Tá certo? Vamos simbora. Pecador para a luz, que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador para a luz, que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Alvo, mas que a neve. Alvo, mas que a neve. Se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nossa, te confessamos. Gente, cheguei da igreja. Tô aqui sentadinha agora no sofá. Tava comendo uma manga. Tô até com a mão suja. Enfim, o culto foi uma benção. Uma benção. Foi maravilhoso. Ainda gravei um pouquinho da parte dos louvores aí pra vocês logo no início, né? Os louvores da harpa. Mas eu não continuei gravando, não. Hoje aconteceu algo muito especial. Mas ainda não é o tempo de eu estar trazendo pra cá, então fiquem off. Mas foi muito especial o momento hoje. E agora eu cheguei, o marido foi me buscar. Ele chegou do serviço. Era tarde, já era mais de sete e pouca. Ele foi cortar o cabelo. Depois ele ficou me esperando. Sai da igreja, né? Só que choveu muito, muito mesmo. Aí eu mandei ele vir pra casa pegar os cachorros, botar pra dentro. Que um ficou fora. Dois ficou fora e um dentro, né? Aí ele veio pra casa pegar os cachorros. Depois acabou o culto, né? Foi a santa ceia. Aí eu vim por ali devagarzinho andando. Ele foi agora encontrar comigo. A gente chegou, ele tá tomando um banho. Eu vou fazer ali agora um cuscuzinho pra gente comer. Acho que a gente vai comer com aquele fígado que eu fiz. Vou tirar pra ele almoçar. E o restante a gente vai comer pra não ficar pra amanhã. Pra não ficar ruim. E passar um cafezinho. Aí eu não vou mostrar fazendo pra vocês, não. Porque meu celular tá zerado. Tá descarregado. Eu gravei bastante coisa hoje na igreja pras irmãs. Como foi o aniversário da irmã, eu gravei algumas coisas. Gravei as crianças também louvando. Tirei muita foto, aí tá. E eu já fui com ele já descarregado, né? Aí eu vou deixar carregar. Porque depois da janta eu tenho que editar o vídeo da parceria, né? Da colada que eu fiz com o canal de Karol Leite, né? E já foi ao ar esse vídeo. E quando vocês verem esse, o vídeo já tá aí no canal. Se vocês não assistiram, vai assistir. E o link do canal dela, junto com o link do canal de algumas outras meninas. Como eu falei no início do vídeo, vocês vão estar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Quando eu tiver feito ali minha comida, eu venho mostrar pra vocês. E depois eu venho finalizar o vídeo. Minha gente, tô aqui escuro. Eu tô aqui, ó, editando o vídeo. E já ia esquecendo de vocês. Nem mostrei a janta. Comi a janta e fui logo pra começar a editar o vídeo. E acabei esquecendo. Também tava falando com uma de vocês lá no Instagram. A Ana. Quero mandar um grande beijo. Pras duas Anas, né? A Ana tá sempre aqui acompanhando os vídeos do canal. Sempre comentando. E também falando muito bem do meu canal. E através dela, eu conheci mais uma Ana. A Ana Alice, se eu não estiver enganada, né? É o nome dela. E fiquei muito feliz. Tava lá conversando com ela no Instagram. Aí agora eu tô aquelitando o vídeo, minha gente. E aí, tô passando ali um cafezinho. Porque bateu um sono. Aí eu tô passando mais um cafezinho de novo, né? Mais que esquentando, né? O que eu já tinha feito. E vou tomar até o finalizar esse vídeo. Depois eu vou ler um pouquinho da palavra. E depois eu vou orar e eu vou dormir. Amanhã de manhã eu vou finalizar esse vídeo com vocês. Pra não finalizar nesse escuro, tá certo? Oi, gente. Bom dia, minha gente. Outro dia por aqui, né? Vim finalizar o vídeo com vocês. Mas antes de finalizar, eu quero deixar uma palavra pra vocês. Eu já tô aqui com minha Bíblia. Jeremias, eu vou deixar em Jeremias, o capítulo 1º e o verso 4. Que diz assim a palavra do Senhor, né? O verso 4 e o verso 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Amém, minha gente? Antes mesmo de a gente ser gerado, né? Aí nossas mães. Antes mesmo de a gente sair do ventre da nossa mãe. O Senhor, Ele já nos conhecia. E o Senhor, Ele já nos consagrou. Para uma grande obra. Pra fazer a diferença nesse mundo. Pra um grande chamado. Então é essa palavra que eu trago pra você hoje. Você que está ouvindo aqui essa palavra da parte do Senhor. Que está afastado dos caminhos dEle. Volte, gente. Volte com muita pressa. Porque há tempos que nós vamos querer, né? Um socorro da parte de Deus. Nós vamos querer procurar o Senhor. E não vamos encontrar. Então Deus, Ele, antes mesmo da gente nascer. Da gente ser gerado, Ele já nos conhecia. E Ele já nos escolheu pra fazer a obra dEle. Já nos constituiu, assim como o dia que é a palavra do Senhor. Então você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Pra fazer a obra. Pra adorar a Deus. Pra fazer a vontade do Senhor. Pra fazer a diferença dentro do seu lar. Na sua parentela. No seu trabalho. Com os seus amigos. Deus, Ele constituiu você. Né? Você é um escolhido. Tá certo? Fique hoje com essa palavra da parte do Senhor. E saiba que Deus, Ele ama você. Não importa defeitos. Não importa erros. Porque para o Senhor, nada disso importa. Deus, Ele é aquele que Ele muda tudo. Defeitos, erros, falhas, imperfeições. Jesus, Ele conserta tudo. E faz tudo nascer de novo. Tá bom? Então é essa palavra que eu venho trazer pra vocês. Né? Da parte do Senhor. E também já venho finalizar o vídeo. E dizer a você. E se você gostou desse vídeo. Deixa muito like aí. Tá bom? Se inscreve no canal. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Que é importante demais. Mas, mais importante ainda, minha gente, me ajuda compartilhando o canal. Pra gente bater logo essa meta de mil inscritos. Tá certo? Não esquece o link de alguns canais de amigas youtubers aqui. Maravilhosas. Tá? Aqui na descrição do vídeo. Em todas as descrições dos meus vídeos. Vocês clicarem. Vocês vão diretamente pro canal delas. Tá bom? Tem o nome delas e os links. Ok, gente? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.